Eu queria entregar isto aqui para o office, que são algumas embalagens de incenso que eu achei há alguns anos. Estava lá guardado comigo, encontrei agora. E o nosso incenso, na década de 70, a divulgação dele era assim, o incenso mais caro do mundo. E depois disso, uns dez anos depois, eu descobri que havia uma pipoca cuja divulgação era a pipoca mais cara do mundo. E ela custava realmente alguma coisa como 20 vezes mais do que as outras pipocas. E, apesar disso, havia um nicho de mercado para aquela pipoca, porque as pessoas queriam realmente uma coisa espetacular. Elas pagavam por aquilo, não custava nada, afinal, qual era a diferença? Ninguém ia ficar mais pobre por isso. Mas o fato é que o nosso incenso vivia em falta. Ele, apesar de ser realmente muito caro, ele vivia faltando, porque as pessoas, assim que chegava, esgotavam. Depois nós conseguimos produzir um pouco mais, mas o preço também baixou e continua mais ou menos na mesma situação. O nosso incenso vive faltando. Mas a razão do preço alto do incenso é a matéria-prima, porque os incensos em geral, aquilo que a gente chama de incenso, aquela varetinha, não contém incenso. Mas hoje nós vivemos num mundo em que é fraude em cima de fraude. Então é normal que você entre num lugar que ofereça massagem e alguém fique te alisando, não tem massagem nenhuma ali. E quando eu cheguei à conclusão dessas coisas todas, eu comecei a escrever um livro intitulado E Shiva Chorou. E o subtítulo era Tudo é Fraude. Porque não é só no território onde nós transitamos, não. Para construir esta casa, esta não é outra, que agora elas são como se fossem uma só, mas é a outra casa lá, já o 2000, eu tive que exonerar 11 engenheiros e 4 arquitetos. Ou seja, não é só na nossa área, não é só na nossa área. É qualquer área. Hoje nós vivemos um mundo fake, um mundo em que é tudo faz de ponta. E uma das conclusões naquele livro é de que se você quiser ser honesto, fazer um trabalho bom, você vai ser acusado exatamente do contrário. Por quê? Porque você está fraudando a fraude do outro. Você está desmascarando a fraude do outro. É como um funcionário novo que esteja entrando numa empresa com maior entusiasmo e ele pega os serviços com vontade. E aí, o que acontece? Todo mundo já deve ter vivido experiências assim. Os mais antigos chegam lá e dizem, ô cara, maneira aí. Se você começa a trabalhar desse jeito, o chefe vai ver que é possível e vai exigir isso da gente. Então, obrigam o cara a entrar naquele joguinho de ganhar pelo trabalho, mas não trabalhar. Ficar ali à toa, batendo papo. Olha, o meu paletó está aí, mas eu estou ali no café. E fica o dia inteiro naquela enrolação. Há um levantamento que diz que um funcionário, por oito horas de trabalho, trabalha duas. Então, era melhor que ele trabalhasse as duas e fosse embora para casa. Fazer outra coisa mais interessante do que ficar ocupando espaço dentro da empresa. E, com isso, a conclusão é de que, realmente, as profissões estão mal obrigadas. Eu me lembro de uma ressonância magnética que eu fiz e o resultado da ressonância dizia a localização, o tamanho, o formato da minha vesícula, entre outras coisas. Eu fui ler o laudo, vi tudo o que estava escrito e... Chamei a médica e perguntei se isso é confiável, esse exame que eu acabei de fazer é confiável? E ela dizia o que há de mais confiável na medicina? Aí eu disse, bom, então, vamos rasgar os diplomas, porque aqui diz tudo a respeito da minha vesícula. E eu não tenho vesícula. E o que nós verificamos? Erros, erros, erros. Alguém colocou na internet um diagnóstico médico que dizia que tinha uma virose bacteriana. Estava lá o nome da médica assinado. Vocês devem ter visto, não é? A pessoa fotografou e jogou na internet. E depois nós temos que chamar de doutor. é uma pessoa que diz umas coisas dessas e que, ainda por cima, não tem doutorado. A gente sabe que alguns médicos têm doutorado, outros não têm. E há uma praxe de chamar todo mundo de doutor. É falta de educação você se dirigir a um médico e não chamá-lo de doutor fulano. Falta de educação, grosseria. É como você falar com um general ou seu fulano, em vez de chamá-lo pelo seu título legítimo. Ou um juiz, falar com ele e não chamá-lo de meritíssimo ou de excelência. Além de ser falta de educação, em algumas circunstâncias vai preso. Já sai ali do tribunal com as esposas. Sabe quem é espanhol? Esposa, não é? É mesmo o nome. Pergunta ali para o Federico se não é verdade. O nome das algemas é esposa. Não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, não é? Mas o fato é que o nome real é esse. Não é apelido, não é gíria, é o nome real. Bom, o que eu queria dizer a você é que o nosso trabalho está cada vez mais bonito, está cada vez mais sério, e nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos um colega que trabalhou em polícia, não neste país, no outro país. e ele era muito honesto. Não aceitava propina, não aceitava corrupção. Não reclamava dos outros, não falava nada, ficava na dele, mas ele não aceitava. E aí começaram a persegui-lo, persegui-lo, um dia metralharam a casa dele. E como era casado com filhos, ele achou melhor mudar de profissão. Hoje ele é empreendedor do nosso método, feliz da vida, muito remoçado. Todos os dias ele dá graças ao universo por estar nesta profissão. Mas por que metralharam a casa dele, afinal? Foram os bandidos? Não, foram os colegas. Porque se ele não aceitava corrupção, ele era o perigo. Ele é que era o perigo, porque era o ponto fraco, era o ponto que ali poderia ocorrer uma denúncia, que a pessoa que é impecavelmente honesta no meio dos lobos, aquilo vira perigo, fica perigoso. Então, eu comecei a escrever esse livro, é tudo fraude, tudo é fraude, mas parei. Já tenho uma boa parte escrita, mas que será a minha obra póstuma. Quando eu partir para o outro lado, aí nós podemos publicar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.